Boa noite pra você de casa, agora o News. Sobe para 608 o número de casos confirmados de dengue em Patos de Minas. Câmara aprova projeto que autoriza a abertura de crédito adicional para tarifa social no transporte coletivo para os patenses. No NTV News desta quarta-feira a gente mostra também. Corpo de adolescente morto com 20 facadas é encontrado em quadra de escola. Baleado pela polícia por resistir à prisão e ferir militar, idoso de 65 anos morre no hospital regional. Justiça Eleitoral regulamenta o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral. Pais pedem providências para os riscos do trânsito nas proximidades de escola em Patos de Minas. Reta final para inscrições em vagas remanescentes para cursos técnico e de idiomas do IFTM em Patos de Minas. Quais são as regras para o concurso da Rainha Nacional do Milho? O risco de agravamento e as possíveis sequelas causadas pela dengue. A importância dos cuidados com a saúde mental antes e após o parto. E acusado de homicídio no bairro Quebec é levado a julgamento. É agora no NTV News. Sobre o corpo de um adolescente de 15 anos que foi encontrado na quadra de esportes da escola Professor Josino Neiva na cidade de Paracatu na manhã desta segunda-feira. O garoto que não era aluno da escola foi morto com mais de 20 facadas. Dois adolescentes de 17 anos suspeitos de participação no assassinato foram apreendidos pela polícia. De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, tanto a vítima quanto os suspeitos adentraram durante a noite as dependências da escola sem autorização e teriam iniciado uma discussão. O caso segue sendo investigado. Morreu nesta quarta-feira no Hospital Regional em Patos de Minas um homem de 65 anos que foi baleado pela polícia em São Gonçalo do Abaité após resistir à prisão e ferir um policial com fato. Um idoso de 65 anos precisou ser contido pela polícia militar em São Gonçalo do Abaité após ele tentar invadir a casa de uma gestante e ameaçar essa gestante e a sua avó que estava na residência. Esse fato aconteceu em São Gonçalo do Abaité após esse idoso pular a grade da casa e tentar por diversas vezes arrombar a porta armado de uma faca. A grávida que estava dentro da residência acionou a polícia militar que já de antemão já chegou próximo ali desse local e deparou com esse idoso embriagado, bastante exaltado. Então começou a prosseguir com os procedimentos, pedindo voz de prisão para esse idoso, mas ele não acatou a ordem policial que precisou de situação de força contra esse idoso. E mesmo assim não adiantou. Foi utilizado arma de choque para poder controlar esse idoso de 65 anos, mas não foi o suficiente. Ele então partiu para cima após o uso da arma de choque dos policiais armados dessa faca, partiu para cima dos policiais tentando acertar e o policial colocou a mão na frente, vindo a ser ferido aí próximo ao punho. Momento então que foi necessário aí o uso da arma para que possa tentar controlar esse homem, sendo aí disparado duas vezes uma arma de fogo contra esse idoso. Ele foi atingido na região do abdômen e na região do tórax. Diante da situação então, ele foi encaminhado ao Hospital de São Gonçalo do Abaité, o seu principal. Mas diante da gravidade das lesões, devido ao disparo de arma de fogo, ele precisou ser encaminhado de urgência para o Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. E então ele passou por procedimentos médicos. Na manhã dessa quarta-feira, foi constatado o óbito desse idoso de 65 anos. Ele não resistiu aos ferimentos, aos disparos de arma de fogo dos policiais e acabou que ele veio a falecer na manhã desta quarta-feira. Devido a essa situação toda que aconteceu em São Gonçalo do Abaité, esse idoso que tentou invadir a casa armado com uma faca e precisou dos policiais aí, que tentou diversas formas para tentar conter ele, não conseguindo, precisou do uso de disparo de arma de fogo. E esse idoso, devido a esses disparos, veio a falecer na manhã desta quarta-feira, aqui no Hospital Regional de Patos de Minas. Daqui a pouco, aqui no News, Justiça Eleitoral regulamenta o uso de inteligência artificial na campanha eleitoral. E pais pedem providências para o risco no trânsito nas proximidades de escola. O Tribunal Superior Eleitoral começou o julgamento das resoluções de normas que vão orientar partidos políticos, candidatos e também eleitores sobre o que será permitido ou vedado durante as eleições municipais deste ano. Ao todo, são 12 resoluções que, entre elas, há que regulamenta o uso da inteligência artificial generativa em campanha. Nenhuma das regras que estão sendo discutidas no plenário altera a lei eleitoral. Apenas regulamentam aquilo que é considerado um vácuo no texto. Em relação à inteligência artificial, o objetivo é garantir que qualquer usuário de redes sociais seja avisado no momento em que for impactado sobre a origem do conteúdo criado por algoritmos. O texto define ainda qual o rito judicial para retirar o conteúdo do ar em casos de divulgação de informações falsas. O TSE vai tentar evitar desvios, vai tentar evitar abusos e o uso, principalmente, vai tentar evitar o uso indevido, para deepfake, para que essas ferramentas não sejam utilizadas, por exemplo, para você pegar a imagem e o vídeo de um candidato e transformá-lo em alguma coisa que ele não é, alguma coisa que ele não fez, alguma coisa que ele não disse. A relatora responsável pelas mudanças, ministra Carmen Lúcia, elaborou as resoluções a partir de audiências públicas que envolveram a sociedade civil, as empresas privadas impactadas e os partidos políticos. Foram mais de 900 contribuições ao longo do processo, que começou em janeiro, cinco vezes mais do que o observado na última eleição municipal. Todas essas pessoas jurídicas, especialmente, que vêm participar do processo de elaboração dessas resoluções, trazem pontos de vista que, às vezes, os próprios ministros não têm na hora de elaborar as minutas e trazem uma perspectiva de aproximação do tribunal com a sociedade. E esse é o ano de eleições, né? Esse é o ano em que muitas coisas precisam ser levadas em conta e, claro, que a justiça eleitoral tem esse papel de colocar tudo, né? Todos os critérios, todas as opções que o eleitor, que o candidato, que os partidos têm, mas também, além das obrigações, colocar os direitos, direitos, obrigações, tudo aquilo, para que tenhamos eleições sempre limpas, né? Transparentes e sem o uso de IAs, por exemplo, como foi o caso dessa matéria, que mostrou na matéria, que podem aí interferir, criar, inclusive, fake news relacionadas a este ou aquele candidato. Agora tem as reclamações dos pais e alunos que estão preocupados com os riscos do trânsito nas proximidades de uma escola em Patos e Minas. Os condutores não estão respeitando a área escolar. A portaria da escola Jax Correia da Costa, que fica no bairro Lagoinha, dá para a rua Maria da Conceição Borges. Todavia, alguns estudantes precisam fazer a travessia da rua São Geraldo, do outro lado do colégio. O local possui placas de sinalização e travessia elevada para os estudantes. No entanto, alguns pais, como é o caso de Thais Cristina, acham que apenas a sinalização e a travessia elevada não são suficientes. As crianças, para atravessar, para pegar o ônibus do outro lado, estão andando fora da faixa. E eu acredito assim, se tivesse uma pessoa responsável para verificar elas na hora que ela atravessa, eu acho que seria mais fácil. Porque eu estou vendo a hora de qualquer pessoa, qualquer um pai, receber a notícia que um carro pegou uma criança dessa, ou que mesmo na subida do ônibus para ir para casa, caiu e se machucou. Imagens durante a saída dos estudantes, por volta de 11h30, mostram que tantos alunos desrespeitam a situação e atravessam a rua São Geraldo fora da faixa, quanto os motoristas, que passam em velocidade inadequada. Como eu fiz a filmagem ontem, teve até uma moça que fez a volta do carro em cima da faixa. Aí as crianças têm que optar por atravessar fora da faixa. A direção da escola afirmou em off que já enviou ofício a respeito do assunto para a Secretaria de Educação representar perante a Secretaria de Trânsito. Entre as sinalizações está a pintura da faixa na travessia elevada e a mudança da parada de ônibus da rua São Geraldo para a rua Vicente Amâncio da Silva, que fica na lateral do colégio. Segundo a diretora da instituição, a alternativa evitaria que os estudantes que utilizam o transporte coletivo tivessem que atravessar a rua para pegar a condução. Se mudasse, seria bem mais fácil. Se o ônibus ficasse aqui do lado da escola, seria bem mais fácil. Porque as crianças iam andar bem pouco e não precisavam atravessar a rua. Porque a São Geraldo é muito movimentada. A São Geraldo é muito movimentada. Então se o ônibus ficasse aqui esperando as crianças saírem, seria muito mais fácil. Thaís Cristina espera uma solução rápida e diz ter medo de, acaso, não conseguir vir buscar os filhos no colégio devido ao risco do trânsito. Estou muito preocupada com os meus. Eu tenho crise de ansiedade em casa, eu não fico quieta, eu não consigo dormir à noite. Porque pensando no que pode acontecer, se um caso eu não puder vir buscar eles. Um caso acontecer de meu filho, minha menina de cinco, e meu filho de sete poder atravessar a rua. O risco é grande e é constante nesse local. Você viu pelas imagens aí que as crianças atravessam a rua sem nenhum tipo de orientação. Então por que não nesse horário, inclusive a mãe solicita isso, não tem ali o apoio de um guarda de trânsito, não tem ali... E, aliás, a sinalização na via precisa ser reforçada. É necessário ali que a Secretaria de Trânsito faça novamente as faixas ali e oriente o trânsito. Nesses horários aí em que os alunos entram e saem da escola, poderia ter um profissional ali para orientar essa criançada. Além, é claro, dessa situação do ônibus também, fazer esse retorno ao contrário para pagar esses meninos antes deles entrarem nessa via. E é um perigo constante. É o tempo todo ali um risco, porque quem passa por ali já passou alguma vez na vida pela São Geraldo, por esse trecho, sabe que a velocidade ali é muita. Apesar da faixa elevada, muita gente não respeita, passa em alta velocidade, o risco é muito grande. Outro risco é faixa elevada. O veículo da frente para, dá o sinal para a criança passar, mas o que vem atrás nem sempre respeita. E aí é um risco de atropelamento, porque a criança confia no primeiro carro que parou, mas acaba não vendo os outros veículos que podem vir, motocicletas e outros veículos ali. Então, é necessário que haja também, por parte da Prefeitura, um entendimento de dar a possibilidade de um guarda de trânsito ali nesse período. Claro que não dá para fazer isso em todas as escolas de Patos de Minas, mas um trecho como esse, que é complicado, que é perigoso, como a mãe relata aí, como a gente viu, poderia sim ter essa sensibilidade de colocar um profissional nos horários de maior pico para poderem entrar essas crianças nesse trânsito se elas não saírem da maneira como saem, correndo pela rua. Sobre esse assunto, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que a Secretaria Municipal de Trânsito se reunirá com a direção da escola para avaliar a situação e verificar possibilidades de melhorias neste local. É isso que os pais esperam. Em instantes, tem a previsão do tempo aqui no News. Previsão para este meio de semana, né? Reta final para as inscrições em vagas remanescentes para cursos técnicos e de idiomas no IFTM de Patos de Minas. E ainda, quais são as regras para o concurso da Rainha Nacional do Mi? Terminam no próximo domingo as inscrições para o preenchimento de vagas remanescentes no IFTM de Patos de Minas. Há vagas para curso técnico em eletrotécnica e também para os cursos de inglês e de espanhol. Para o curso de técnico em eletrotécnica do IFTM de Patos de Minas, são 37 vagas remanescentes e serão preenchidas por ordem de inscrição. O curso noturno, com duração de dois anos, forma profissionais para atuação em diversas áreas, como geração de energia, instalações elétricas e automação industrial. Pode se inscrever quem está na escola ou já finalizou o ensino médio. Para cursos de idiomas, são 14 vagas para espanhol nível básico. Para os cursos de inglês, são 30 vagas para o nível básico e 10 para intermediário. Para os cursos de idiomas, é preciso ter idade mínima de 13 anos e algum conhecimento na língua estrangeira pretendida, pois haverá processo seletivo por meio de prova e de entrevista, ambas online. Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade presencial. Para se inscrever e mais informações, basta acessar o site iftm.edu.br barra editais barra ingresso. O prazo é até o dia 3 de março. O edital com as regras para o concurso da Rainha Nacional do Milho 2024 já foi publicado pelo Sindicato dos Produtores Rurais. A primeira festa do milho ocorreu em 1959 e a primeira rainha nacional do milho foi Helena Alves da Silva. Dela, até Brenda Evelyn, atual Rainha Nacional do Milho, passaram-se mais de seis décadas. Brenda deve passar a coroa neste ano e o edital para a edição 2024 do concurso da Rainha Nacional do Milho já está disponível e as inscrições começam dia 4 de março. Dia 4 ao dia 8, aqui na sede do sindicato, o horário será das 8 da manhã às 17 horas. Então a gente vai estar atendendo o dia todo. Das inscritas, a partir do dia 4 de março, serão selecionadas nove candidatas que vão participar da Escolinha das Rainhas. Posteriormente, serão definidas as três candidatas que vão disputar a coroa de Rainha Nacional do Milho 2024. Nós vamos convidar algumas selecionadas que serão selecionadas pela comissão organizadora, né? Então a gente convida para uma entrevista, a partir dessa entrevista nós vamos selecionar nove meninas que participarão da Escolinha das Rainhas. Depois de um período delas participarem de tudo, nós vamos fazer uma pré-seletiva. Teremos alguns jurados, convidados, serão sete jurados, e esses sete jurados irão escolher três meninas que serão as candidatas à Rainha Nacional do Milho. A 63ª edição da Festa Nacional do Milho ocorre de 23 de maio a 2 de junho de 2024, no Parque de Exposições de Patos de Minas. Segundo a presidenta da Comissão de Eleição da Rainha Nacional do Milho, Adriana Vaz, para postular a coroa de Rainha Nacional do Milho, são necessários alguns atributos, como ter de 18 a 24 anos. Elas têm que ter acima de 1,65m, elas têm que estar terminando o ensino médio, ingressando no ensino superior ou comprovando já estar fazendo, né? E todas essas informações estarão disponíveis no nosso site. Nós temos também alguns panfletos pela cidade, onde tem um QR Code que você pode acessar. É o sonho de muitas garotas, né? O mês de fevereiro termina com calor e tempo estável no Alto Paranaíbe, Noroeste. Confira aí, os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, variação entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Em João Pinheiro, de 22 a 36. Em Coromandel, de 23 a 35 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 36 graus. e em Carmo do Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 34 graus nesta quinta-feira. A seguir a gente fala sobre saúde aqui no News. Sobe para 608 o número de casos confirmados de dengue em Patos de Minas e o risco de agravamento e as possíveis sequelas causadas pela doença. Olha só, desde o mês de janeiro, Patos de Minas já registrou 3.329 casos notificados de dengue. As informações constam neste boletim epidemiológico que aparece aí na tela e que foi publicado na tarde de hoje pela Prefeitura. Os casos confirmados saltaram de 501 para 608 em comparação ao boletim publicado na última segunda-feira. De acordo com os dados, uma pessoa já morreu em decorrência da dengue. Casos descartados somam 387 enquanto 2.334 casos aguardam resultado. O coeficiente da incidência de dengue em Patos de Minas é de 1.319,43 a cada 100 mil habitantes conforme publicação do município na tarde desta quarta-feira. Então, é preciso tomar muito cuidado. Se cuidar, né? Em meio ao grande número de casos de dengue, autoridades em saúde têm recomendado atenção ao acompanhamento médico. A doença pode evoluir para quadros graves. Diante de um cenário histórico da doença no Brasil, o país já registrou desde janeiro mais de 100 mil casos prováveis e 55 óbitos. Na maioria desses casos, hidratação e descanso já são suficientes para tratar os sintomas. Mas é sempre muito importante conhecer as complicações decorrentes do vírus para buscar ajuda médica de maneira precoce e realizar o tratamento mais adequado. Quando a gente imagina a dengue, a gente imagina inicialmente o quadro de cefaleia, mialgia e alguns indivíduos, né, prurido, né, na dengue leve. Você vai ter, por exemplo, formas de dengue que são mais graves, por exemplo, os quadros de dengue hemorrágico. A gente precisa lembrar da dengue também as suas complicações neurológicas. A dengue, existem complicações neurológicas que são específicas, né, que inclusive pode ser complicações graves, né. Você tem, por exemplo, os quadros encefalíticos associados à dengue, né. Então, quando a pessoa tem dengue e começa a ter dor de cabeça, por exemplo, aquilo ali é uma resposta inflamatória, né, dentro do sistema nervoso central que vai levar a dor de cabeça. Isso aí é quando, geralmente, o indivíduo tem uma imunidade, às vezes, ativa, o indivíduo é imunocompetente, né, do ponto de vista hormonal lógico. Mas em alguns indivíduos, não. Esse vírus consegue quebrar essas barreiras e pode provocar, sim, certos quadros encefalíticos, levando, por exemplo, a crises convulsivas, o indivíduo pode ter alterações, às vezes, comportamentais, né, e mais raramente, por exemplo, quadros que são fulminantes, às vezes, com encefalítico, alteração de consciência, coma, às vezes, morte. Os sorotipos diferentes que circulam por aí podem fazer com que a pessoa contraia o vírus mais de uma vez. É mais provável que a dengue evolua para quadros graves após a segunda infecção. Alguns indivíduos são reefectados por formas diferentes, né, a pessoa tem, por exemplo, uma dengue por um tipo 1 e depois de algum tempo passa a ter, por exemplo, um tipo 2 ou 3. Pode vir as complicações relacionadas a sim de Guillain-Barré. Quando há, por exemplo, recirculação de um determinado tipo de vírus, uma determinada região que teve, às vezes, um surto anteriormente por um outro subtipo, né, pode ter um número aumentado desses casos, né, e é sempre bom salientar que a sim de Guillain-Barré começa, geralmente, por alterações de força, sensibilidade, sobretudo dor, né, nas extremidades, principalmente pés e tornozelos, e progride, às vezes, com um quadro ascendente, né, de fraqueza, e é algo que chama atenção, sobretudo na dengue. Os sintomas das complicações podem aparecer juntamente com os sintomas da dengue ou após a cura do vírus. Quando você tem a doença, digamos, aguda, né, às vezes, você não vai ter, por exemplo, o quadro relacionado, por exemplo, ao Guillain-Barré. Geralmente, quando a gente vai ter, por exemplo, a inflamação dos nervos secundários, realmente, a um ataque hiperimune, né, muita imunidade, né, geralmente é depois que a pessoa já começa a ter a, digamos, a cura clínica, né, da dengue, né, mas nos casos, por exemplo, encefalíticos, né, é durante, realmente, a doença. Então, são, digamos, tempos diferentes de adoecer, né, mas são relacionados à dengue, isso aí não tem dúvida. O tratamento dos sintomas neurológicos precisam ser feitos de forma rápida e com um profissional adequado. Não existe um remédio hoje específico que você possa fazer, então, você trata, basicamente, os sintomas, as complicações, que porventura podem vir, por exemplo, crises convulsivas, né, a pessoa vai fazer o uso de anticomulsivantes e fazer o uso de medicamentos que vão ajudar a diminuir essa resposta inflamatória, que são os corticoides endovenosa. Da mesma forma, no Guilhambarri, né, no Guilhambarri, por exemplo, hoje a gente tem disponível no mercado, né, a imunoglobulina hiperinuna humana, que é o que que é? É um hemoderivado, você pega o sangue de dezenas de doadores, esse sangue leúto é filtrado, e se forma uma pequena quantidade de imunoglobulina, que é a defesa desses indivíduos. Essa defesa, ela é transferida para o indivíduo, por exemplo, que está com o Guilhambarri, e os anticorpos desses doadores vão atacar os anticorpos que estão adecendo a pessoa, podendo amenizar um pouco o impacto de uma polideuropatia dessa. Os cuidados com a saúde mental durante a gestação e após o parto são essenciais diante da incidência dos casos de depressão, ansiedade e outros transtornos. A maternidade é um processo delicado para a saúde mental da mulher, por isso, a necessidade de que ela receba acolhimento e amparo. Essa vulnerabilidade vai além de processos biológicos, pois também tem a ver com relações socioculturais, que envolvem fatores como discriminação de gênero e sobrecarga de trabalho. Estão ligados à questão das expectativas, muitas vezes das frustrações, também do que a sociedade espera que uma mãe consiga fazer, dê conta de fazer. Também relacionado à questão mesmo da rotina, do cuidado dos filhos, que muitas das vezes fica sempre a cargo da mãe, principalmente às mães que são mães solo ou mães solitárias, que às vezes não tem com quem dividir esse turbilhão de coisas que acontecem desde a gestação e na criação dos filhos. E uma das coisas que eu entendo como mais importante é a gente conseguir entender que antes de ter uma mãe a gente tem uma mulher. E muitas vezes nós como mães a gente se desconecta desse lugar e também as outras pessoas também, né? Colocam tanta expectativa na gente conseguir responder como mãe e muitas vezes esquece das nossas respostas e perguntas como mulher. Para algumas mulheres esse adoecimento mental pode passar por vezes despercebidos por elas mesmas. como explica a psicóloga e educadora Kerley Barros. A ansiedade, a depressão, a falta de autoestima muitas vezes. Nós temos aí muitas questões ligadas também a questão da violência doméstica mesmo que muitas vezes a pessoa sofre. E aí por essa questão de dependência emocional financeira precisa permanecer naquele lugar e é um lugar de adoecimento mental também. A Secretaria Municipal de Saúde oferece para gestantes e puérperas o programa pré-natal psicológico que trata a saúde mental dessas mulheres durante e pós a gestação. São os psicólogos das equipes multidisciplinares que promovem esses encontros com gestantes. Os encontros são realizados em grupos geralmente uma vez por mês em cada unidade de saúde buscando sempre promover a saúde mental trazendo maior apoio emocional para gestante e para as puérperas também nesse momento de gestação de maternidade. Segundo a psicóloga da atenção básica Yara Borges são inúmeras as questões trazidas pelas mulheres entre elas a ansiedade. Ansiedade durante a gestação diante do parto da amamentação e da construção também de uma família depois que a criança nasce. Então durante os encontros a gente trabalha com diversas temáticas relacionadas aos aspectos psicológicos e emocionais da gestação e no final dos encontros a gente aplica algumas escalas de ansiedade e de depressão que a gente consegue identificar com maior precisão quem que são essas gestantes que estão sofrendo com o nível mais elevado de ansiedade ou de depressão e aí elas são encaminhadas também para acompanhamento psicológico individual aqui nas unidades de saúde. Depois do intervalo acusado de homicídio no bairro Quebec é levado a julgamento a Câmara aprova projeto que autoriza abertura de crédito adicional para a tarifa social no transporte coletivo em Patos de Minas. ...nesta quarta-feira o acusado de um homicídio ocorrido no dia 25 de janeiro do ano passado no bairro Jardim Quebec a vítima foi morta a tiros no interior de uma residência. O homicídio foi registrado no dia 25 de janeiro de 2023 por volta das 6 da manhã na rua Sebastião Ferreira Miranda no bairro Jardim Quebec. Bruno Ferreira Rocha foi morto a tiros dentro de sua residência. Marcelo Alceu Pereira Cardoso foi acusado de participar do crime juntamente com outro suspeito. De acordo com a denúncia do Ministério Público o crime foi cometido por motivo torpe visto que a vítima foi morta por causa de uma dívida. E ainda cometidos por meio cruel visto que os disparos foram direcionados para a face da vítima. O julgamento de Marcelo aconteceu nesta quarta-feira. Uma acusação de homicídio duplamente qualificado ocorrida no dia 25 de janeiro de 2023 em que o acusado seria o executor teria desferido os disparos e matado a vítima naquela ocasião. O outro suspeito conhecido como Cael Vasconcelos Marcos Evangelista ainda não foi julgado. Há um outro envolvido que será julgado posteriormente seria o responsável por ceder a arma e o veículo para a prática do crime. Ele está solto nesse processo. Nesse processo houve um pedido de prisão dele também porém foi rejeitado decretando-se a prisão unicamente do réu julgado hoje que seria o executor. O acusado foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Na data de hoje jurados acolheram o pedido ministerial para condenar o acusado pelo homicídio por motivo torpe rejeitando a tese defensiva do homicídio privilegiado que seria uma redução da pena permitindo então que ao final o juiz aplicasse a pena de 12 anos de reclusão. Pela nossa legislação ele precisa cumprir pelo menos 50% da pena em regime fechado para progredir para o regime semiaberto. A gente vai fazer um rápido intervalo na volta vamos mostrar que a Câmara aprovou o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional para a tarifa social no transporte coletivo de Patos de Minas. Os vereadores de Patos de Minas se reuniram nesta quarta-feira em sessão extraordinária para votar o dispositivo que criou a despesa do crédito adicional para a prefeitura subsidiar a tarifa social do transporte coletivo. O repasse da prefeitura para a subvenção à tarifa social a Pássaro Branco vai custear por ano 6 milhões e 300 mil reais aos cofres públicos e a discussão agora é sobre como será feito esse pagamento à empresa de ônibus. Nesta nossa segunda reunião o que foi apresentado é apenas a abertura de crédito adicional como é que será feito esse pagamento para a empresa então não é questão de alarde. A legalidade do projeto de lei foi questionada pelo vereador José Ostaquio por conta da alteração no texto de subsídio da tarifa social do transporte coletivo em ano eleitoral e os vereadores decidiram pedir parecer à procuradoria da câmara para que os colegas vereadores possam votar de maneira mais tranquila nós precisamos de um parecer jurídico muito bem fundamentado para poder votar um projeto dessa magnitude Nesta quarta-feira o presidente da casa legislativa convocou uma reunião extraordinária para votar o projeto após parecer favorável da comissão de finanças e tributos Durante a reunião o vereador José Ostaquio aproveitou a oportunidade para responder a algumas publicações na mídia a respeito do questionamento feito durante a última reunião que de acordo com ele eram de caráter maldoso Na semana passada quando eu perguntei se tinha parecer jurídico muita gente interpretou de forma maldosa essa pergunta que eu fiz durante a reunião e eu preciso falar a respeito disso Logo no sábado eu recebi de algumas pessoas um post O primeiro que eu recebi foi uma reportagem do Patos Agora que a manchete da reportagem é a seguinte Vereador pede olha o verbo utilizado parecer e passagem de ônibus em Patos de Minas pode subir para 4,76 como se eu tivesse a competência de fazer essa gestão lembrando que o dono do Patos Agora o nome dele é Aislan e ele presta serviço para a nossa deputada estadual fica a pergunta ela fala muito em gestos gestos positivos cadê os gestos nós somos parceiros e tal esse foi um gesto extremamente negativo mas extremamente negativo isso foi de uma maldade gigantesca o outro post que eu recebi foi esse aqui um post com duas fotos minhas esse post é de uma canalice de uma de uma falta de caráter de uma deslealdade professora vede gigante escrito assim José Eustáquio lembre-se deste nome nas próximas eleições e não vote nele vereador pede parecer e com isso passagem de ônibus pode subir de preço é claro que quem assinou esse esse post não tem nenhuma credibilidade então as pessoas me encaminharam o post e davam risada risada mas eu conheço várias empresas que apoiam esse grupo e que são pessoas extremamente bem de credibilidade e que com certeza eu irei procurá-las para poder falar disso agora fico alerta para algumas pessoas que eu falei isso nas mensagens que eu recebi de ver quem que esse grupo vai apoiar esse ano para as eleições outros vereadores também se posicionaram a favor ou contra esclarecendo o porquê como os vereadores Nivaldo Tavares e William de Campos o vereador William pontuou os impactos que o projeto gerará a curto e a longo prazo na comunidade esse dinheiro que sobra para o cidadão faz muita falta muita falta mesmo porque ele vai esbarrar com arroz de 35 reais só para você ter uma ideia eu estou falando assim nível mais barato fora as outras coisas vou falar do alimentício porque esse dinheiro aqui ele conseguiria ajudar bem sua família conseguiria comprar um pão de manhã se ele comprar um ele vai comprar dois se ele for no açougue ele consegue comprar aqui uns dois ou três quilos de carne a mais para sua família então eu vivi os dois lados então eu vivi o lado da empresa sei das dificuldades que eles têm porque petróleo abaixou um pouquinho muito pouco mas a gente sabe dos custos sabe a manutenção deles é muito boa tem que falar isso que é muito boa mesmo e desgaste com pneu e tudo a gente sabe que é muito caro e vivi o outro lado também que é o usuário a gente sabe das dificuldades que tem o usuário de pagar a passagem e os empresários também que custeia e a gente sabe das dificuldades de todo mundo então esse projeto vem de encontro com o investimento que está aqui na nossa cidade hoje que tem uma empresa aí fazendo trabalho brilhante no nosso trânsito mas com isso tem que ter a contrapartida que é de baixar a nossa passagem para nós atrair mais usuários para o transporte urbano porque não adianta nada fazer um estudo e não atrair usuário para o transporte José Luiz também pediu a palavra e esclareceu que é contra o projeto apesar de ter votado a favor sou totalmente contra retirar recursos de todo mundo para passar para a minoria porém esse projeto tem um interesse por que foi justificado pela prefeitura foi justificado pelas consultorias também de trânsito que essa é uma viabilidade para que o trânsito venha a ter maior fluidez por que se olhar o projeto da prefeitura a justificativa é basicamente que é um atrativo para que tenha mais passageiros no ônibus e assim desafogue mais o trânsito traga mais pessoas para o uso do coletivo e assim também a passagem com o tempo poderá vir ter um valor mais reduzido então nada mais além disso eu acho que esse projeto ele se trata de uma situação temporária para verificar se realmente vai ter essas melhorias no trânsito no qual eu duvido um pouco porque eu acho que quem já faz uso do carro muito provavelmente não vai andar de ônibus então a gente faz isso aí uma aposta para o próximo ano porque está sendo envolvido muito dinheiro 6 milhões e 300 mil que está aí no projeto fora o que já é gasto com outros que são leis então é um valor que poderia ser empregado em outras áreas para benefício de todo mundo e não apenas de uma parcela feitas as considerações a votação foi iniciada em primeiro turno o vereador Itamar pediu quebra de intertício e após parecer da comissão de finanças e tributos que também foi favorável para aprovação em segundo turno os vereadores votaram novamente o projeto aprovado em segundo turno por 15 votos Conheça o NTV News termina por aqui volta amanhã às 19 horas obrigado pela companhia lembrando que amanhã às 11h30 da manhã eu te encontro no 30 minutos até lá tchau